Fala galera, beleza? Quem fala pra vocês é o Force, sejam bem-vindos a mais um vídeo e estamos de volta com o The Bind of Ice Afterbirth Plus. E hoje é o seguinte. Iremos jogar com um dos personagens favoritos, acho que o favorito que é o Eden, primeiro tenho que dar alguns recados que é. Estou jogando muito The Bind of Ice aqui em live, lembrando que as lives acontecem lá na Twitch, não é aqui no YouTube, twitch.tv.force.xs, tem o link na descrição. Clica aí, clica no coraçãozinho lá e no sininho pra você seguir e receber as notificações que eu tiver ao vivo. Mas lá as lives acontecem das 3 da tarde até as 10 da noite e de segunda a terça, então segue lá. Temos jogado sempre The Bind of Ice aqui e lá, inclusive se você for nos vídeos, coleções, tem uma playlist de The Bind of Ice aqui. Eu estou jogando esse terceiro save aqui do zero, eu fiz 100% em live, então você pode acompanhar lá. Mas hoje jogaremos aqui com os meus... Ah, e esse coloridinho aqui é mod, tá? É o mod, ó. Better Charakter Menu deixa colorido e Better Color Red Stat Icons HUD deixa os status na esquerda, que assim que eu iniciar o run vai aparecer coloridinho. Lembrando que pra fazer a daily run, você tem que desativar os mods, tá? Senão não seria uma coisa o que fazer. Mas enfim. Eden no hard, vambora. Vamos lá. Eden é um dos meus produtores favoritos, porque você começa tudo... Aqui, ó, esse coloridinho é o mod. Uh, você começa tudo aleatório. Status aleatório, os itens aleatórios, trinquete. Eu comecei com... Esse item de palhaço, que se eu não me engano tem que esses inimigos ficarem apaixonados ou com medo de mim, ele me dá um pouquinho de dano. Entrei aqui sem querer. Vocês viram ali que eu usei a pá. É um item que você usa e você cria um buraco no chão que te leva ao próximo andar. Porém, se tem essa escada, é basicamente um lugar onde tem itens. Então, sempre que você cria esse buraco e tiver uma escada, é porque tem um item. Bíbula. Xlax. É maneiro que aqui, tipo, fica meio que em 2D. Adoro essa quebra de mecânica. Ah, só posso pegar os dois? Ok. Bom, nossos status estão bem ruins mesmo. Nosso dano tá muito fraco. Nossa, é XL. Eu devia ter visto o nome, o Speed Up, boa. No.1 aumenta a nossa Tears muito, mas diminui o range, mas tudo bem. Eu devia ter visto o nome desse item. Esse ossinho. Esse ossinho, tipo... Esse ossinho foi um dos últimos itens que eu liberei também, porque um dos últimos personagens que lançou foi o Forgotten. E, então, eu peguei esse ossinho poucas vezes. Eu não sei se ele faz algo além de espetar os inimigos. Aí, né? Mano, muito obrigado mesmo pelo apoio insano que tá tendo os vídeos de Isaac. Caraca, velho. Muito obrigado. Tá sendo incrível. Incrível mesmo. Eu pretendo trazer Isaac. Eu não sei como fregar. Eu não quero trazer todo dia pra não saturar tanto. Mas sempre vai ter vídeo de Isaac aqui, tá? Então, muito obrigado pelo apoio, pelos comentários. Tá sendo muito insano mesmo. A Raiz aqui é um dos jogos que eu mais gosto da minha vida. Então, vocês curtirem tanto assim, eu fico... Nada poderia me deixar mais feliz. Muito obrigado mesmo. Deixa eu apagar esses fogos aqui. Lembrando que tem vídeo novo no canal todo dia, meio de e-mail. Então, todo dia, meio de e-mail, você colar aqui, vai ter vídeo. E, se possível, você pode deixar um gostei. Ajuda demais. Comenta aí o que acharam. Se não me inscreva, se... Ah, inclusive, eu comentei no último vídeo, eu vou comentar nesse também. Se vocês gostariam que a gente fizesse todas as challenges. Acho que seria interessante, né? A gente cobrir todas as 35 challenges. Calma. Eu não tenho chave, né? Tem duas salas com chave. Ah, eu acredito... Eu acredito que essa da esquerda é a minha loja e a de baixo é uma livraria. Porque não tem como ter... É muito difícil ter loja aqui. É muito difícil ter loja logo onde você começa. Tá, pegamos três livros. Lembrando que é importante você encostar nos três livros. Porque quando você encosta nos três livros, você ganha essa transformação de bookworm. Eu vou levar esse livro, talvez? Ou eu vou levar a pá? Eu vou levar a pá, vai. Quando você encosta em três livros, você ganha a transformação de bookworm. Que se tem chance de ativar o efeito do 20-20, que sai duas lágrimas em vez de um. É uma transformação muito boa. E muito fácil de fazer, então... Sempre toque nos livros. Mas é isso. Vocês gostariam que a gente fizesse todas as challenges? Eu acho que seria interessante. Provavelmente é algo que iremos fazer. Acho que o Eden é um dos personagens mais interessantes. Principalmente pra quem tem... Ai, minha perna tá coçando. Principalmente pra quem jogou muito. Porque o Eden sempre é um desafio. E sempre é uma surpresa. Porque sempre se começa com itens aleatórios. Com tudo aleatório. Bom, conseguimos outro. Eu chamo de black market isso aqui, mas... Ah, é o mesmo. Ah, então só pode ter um por andar, será? Talvez só possa ter um por andar. A gente deu azar... Ah, tudo bem. A gente começou no andar XL, que é... Dois andares e um só é uma maldição. Assim... Dentre as possibilidades de vir andar XL, acho que... Vim na primeira sala... É a melhor das opções. Porque... O ruim do andar XL é que ele te come uma chance de pacto, né? Mas... Como no primeiro andar não tem como ter pacto, só se você teleportar pra lá. Acho que... Foi uma coisa boa, no nosso caso. Tears up, boneheart. Continua o caminho, o bagulho de speed. Você viu que o inimigo ali ficou apaixonado do nada, por conta do efeito do... Do nosso chapéuzinho de palhaço. Perdi meu coração de osso. Isso me dá um HP up, não dá. Vou pegar depois. Vamos tentar pacto com o anjo? Aquele item é um item... Ok. Nossa... Esse trinket é um trinket quebradaço. Esse trinket... Mano, eu vou até pesquisar pra ter certeza pra eu não falar merda. Pra eu não falar besteira. Bloodcrown. Se eu não me engano, esse trinket... Faz... Spawn na sala de item... Nos andares... No The Wombie, no Ultra e no Sacro de Wombie. Spawn na sala de item... No The Wombie. No The Wombie 1 e The Wombie 2. Quando eu falo The Wombie, é dos dandares, né? Do... Do coração da mãe. Muito, muito OP, velho. Com certeza a gente vai continuar com ele. Quebra. Spawn. Nossa, o range curto aqui é uma... Aventura. Bom, já não tô tão rápido. Bom, nosso dano tá ridículo, mas pelo menos nossa Tears e meu ossinho aqui tá... Tá compensando um pouco, né? O que eu falei isso eu tomei dano, né? Talvez não esteja compensando tanto assim não, hein? Aventura de Bookworm também, que ajuda. A gente já tá com Tears mínimo. Tem como diminuir mais, mas é mais difícil, né? Só alguns itens específicos de... Baixa ou Tears além disso. Ok, essa carta pode ser uma boa. Eu tenho uma chave, então... Tentar usar ela só no... Na sala de item. Ah, ali, ó. O... Pegar o... Como é que chama, velho? Eu primeiro andar XL foi bom, porque, ó... Agora a gente tem 67% de chance de pacto. Se não fosse XL... Eu teria apenas 36... 33%. Então a gente tem mais chance de pacto que o normal, porque... Nosso primeiro andar foi XL. Puts. Ai. Essa sala é meio troll, né? Porque... A gente empurra... A gente empurra muito esse inimigo. Esperar ele vir. Eu não mutei, não. E tô falando... Tô gravando mutado, né? Não. Todo mundo que grava, acho que tem essas paranoias, tipo, de... Será que eu tô realmente gravando? Será que tá capturando tudo? Tá gravando tudo certinho? E todo mundo que grava vídeo uma vez na vida, tipo... Você grava o vídeo e fica horas falando, falando, falando... E quando você vê, você não tava gravando. Ou você não tava gravando o microfone. E aí você ficou... 40 minutos da sua vida é uma hora da sua vida à toa. É um sentimento, assim, horrível, mano. Não recomendo pra ninguém. Tá, eu não achei a sala de item ainda. Vou tentar procurar a sala de item, se possível, a loja. Se eu tiver como entrar lá. Achei os dois. Esse livrinho, quando a gente mata os inimigos, os esqueletos deles no chão, a gente pode usar e ele vira uns ossinhos. Se a gente tiver muito ossinhos, vira um... Aquele Cubones, tá ligado? Have Mind. Eu vou pular um Have Mind. Ok, tá bom. Vou pular e tentar... Isso faz meu item ativar duas vezes. Eu vou pegar, velho. Pode ser bom pro nosso itemzinho. Eu odeio esse boss. Ainda mais sem range. Nossa, mas assim... A gente passou pertíssimo de tomar hit dele. Isso aqui me faz voar. E alguma coisa a mais não faz? Voar e HP. Ok. Vou enfrentar ele pra aumentar minhas chances com o anjo. Nossa, mas meu dano tá ridículo, velho. Meu dano tá assim, vergonhoso, eu diria. Ok, vou pegar o range up, né? Porque é a vida. E vambora. Apesar que o range up vai ser útil pra gente aqui, né? Não parei pra pensar nisso. Ó. Nossa, velho. Já deu uma ajudada, hein? Nossa, é porque, tipo, eu tô acostumado a pegar range up de Azazel. E range up de Azazel parece que não... Você pega e não adianta nada, né? Bom, vou usar minha carta porque agora eu tô voando, né? Não faz mais diferença. Cara, que a velho mesmo assim eu tô meio dano dessa bomba troll, velho. Essa bomba troll às vezes explode em pouquíssimos segundos. Às vezes ela demora um ano pra explodir igual agora. Meu amigo, quanto bicho, velho. Que isso, velho. Aí, soprei no microfone, foi o mouse que fez coisinha no áudio. Que eu me empolguei. Que isso, velho. Envoquei um exército de Kubone, mano. Caraca, invoquei um exército de Kubone, mano. Meu Deus, olha, tome. Nossa, experimentem o próprio remédio. Experimentem o próprio remédio. Vambora. Vambora que eu tô gostando agora da nossa build. Pra que que eu preciso dar dano antes dos meus servos dão dano, né? Eles me seguem. Que bonitinho, velho. Ah, mano. Eles me seguem, velho. Eles me amam. Vão. Vão, meus servos. Acabem com ele. Acabem com ele. Não. Vai me pagar por ter matado todos os meus servos. Ó. Eu ataco de olho fechado, velho. Que eu nem preciso olhar pra ele. E eu acabei de perder minha chance de pacto. Tá, a gente deu dois azares. É primeiro azar. Usar uma pílula e teleportar. Segundo azar. Teleportar justo pro boss. Terceiro azar. Ser esse boss insuportável. Nossa, eu já tô de Seraphim, mano. Ser esse boss insuportável. Que... Que tem muita vida. Calma. Quais itens eu tenho? O cálice é item do anjo. O hail é item do anjo. Qual que é o outro item do anjo? A chave? Só pode ser, né? Eu não tenho três itens do anjo. Só se a chave conta como item do anjo. Eu não tenho certeza agora. Nada. Eu gostei que agora eu gastei minha chave pra... Na loja eu não tenho mais chave pra abrir a sala de itens, né? Nossa, velho. Mas como que formou tanto esqueleto aquela hora, velho? Que eu não tô ligado. Ela secreta aqui? Ah, falaram em algum dos vídeos já. Mas é que esse morcego gordo, se você ficar nas retas dele, ele não ataca, não é? Acho que é isso mesmo. Eu lembro que a primeira vez que comentaram isso, há muito tempo atrás... Eu lembro que explodiu minha mente que ele tinha realmente algum padrão de tiro. E se eu não me engano é isso mesmo. Não tenho certeza se vai ficar nas retas, mas eu tenho quase. Braca, velho. A gente demora muito pra matar os inimigos, velho. Espeta ele, espeta ele, espeta ele, espeta ele. Ok, temos um. Peguei minha chave pra abrir a sala de itens. Vamos. Não, não, não. Toma dano. Levanta. Aí. Mais um item do anjo, velho. Ai, não era pra usar aqui. Me empolguei. Foi mal. Bom, vambora. Já fizemos o que tinha pra fazer aqui. Vambora. Vão, meu amiguinho. Me ajude. Meu leão servo. Ei, Chaves, aceito. Chaves, Chaves, Chaves. Eles são do mal, velho. Eles não são igual a você, tá bom? Eles são disfarçados. Eles são uma vergonha pra sua raça. Porque eles são só disfarçados. Eles não são igual a você, tá bom? De jeito nenhum tá atacando mesmo da sua espécie. Ok. Mano, quanta sala grande, velho. Vamos fazer tudo, vai. Vou usar a Death aqui. Caraca, velho. Eu usei a Death no pior lugar possível, né? Porque todo o bicho se regenerava aqui. Mano, a gente tá fazendo a bicha dos esqueletos aqui, velho. Ah, não. Não, não. Meu exército pode ser... Acabado com uma bomba. Ip. É. Acho que a gente precisa de um item que... Precisa de mais itens de bateria, velho. Pra gente conseguir usar o nosso livro com mais frequência. Ai. Droga, eu fiquei muito perto dele. Caraca, velho. Tá safe. Tenho muitos corações ainda. Mano, eu nunca vi isso. Quatro salas gigantes uma do lado da outra. What the fuck? Cinco salas gigantes, velho. Esse jogo tá com defeito, gente. Não. Cinco salas gigantes assim eu nunca vi. Cinco, mano. Cinco. Nunca vi. Nossa, que sala chata. Podia ter um... Proctoses, um Polifemus, um... O que mais? Podia ter ali. E aí, isso não é útil, viu? Eu nem sei. Eu não lembro o que esse item faz, velho. Porque tem esse item, tem um item que é muito parecido com esse sprite, com a imagem desse item, que é... O item de espaço. Eu nunca lembro o que esse item faz, mano. Ai. Ah, essa é a nuvenzinha, tá? É verdade, é verdade. Ok. Vamos embora, vai. Temos dinheiro pra comprar nenhum item. O que que ele explodiu, velho? O que que ele explodiu, velho? Como é que ele explodiu que eu nem vi? Meu amigo, olha o boss que veio, velho. Esse boss, ele tem uma Brinson muito difícil de seguir, uma Brinson meio teleguiada. Então, o ideal é que você nunca meio que fique de frente pra ele, porque ele sempre tá apontando pra um lado. Mas é difícil de notar. O jeito mais fácil é ficar meio que rodando ele. É o jeito mais fácil de ser fuzil da Brinson dele. Talvez seja difícil rodar ele quando ele tá no cantinho. É do canto sem vergonha. Ah, mano. 72% o jogo. 72% de chance, velho. Como que eu não vejo, mano? Aí você me ferra demais na run, mano. Nossa, eu odeio isso, velho. Que... Uma chance gigante de vir. Esse bichinho você consegue... Quando você dá meio coração pra ele e você toma hit, se você ficar muito perto dele apertando na direção dele, você consegue doar mais coração sem perder nada, porque você tá nos seus frames de invencibilidade. Isso diminuiu um pouco a minha chance de par que eu tô com o anjo, mas não tem problema. Bom, esse de chave nem pensar. E vai o outro também, vai. Já que já tá a bomba ali. É meio difícil de fazer isso, principalmente se você tem muita velocidade, ou dependendo de onde o bichinho tá. Eu já me matei às vezes tentando fazer isso, tentando doar os corações no frame de invencibilidade e não conseguindo. É, toma a bombinha. Ok, boa. A gente precisa muito, assim, com urgência... Que... Ou a sala de item, ou principalmente o pacto, tenha algum item bom. Se eles não tiverem, a gente vai começar... A se ferrar nessa run, porque a gente não tem dano. Então a gente precisa... Pegar algo nesse pacto, mano. Precisamos urgentemente de algo, velho. Ai, droga. Pensava que eles não eram afetados pelo spin, mas eles são. Um ali pisando no spin e morreu. Eles pediam apertar o botão pra mim, né? Acho que aí seria um... Ninguém viu eu usando o livro aqui, hein? Ninguém viu. Ninguém viu. Mania, velho, de quando broca o... Quando dá um livro... Quando dá a carga dele pra já usar. Ok, boa. Eu não sei direito como funciona o livro. Não sei, assim, 100%. O que exatamente precisa ter no chão pra ele transformar em... Ah, mano, olha o item que vem. O que exatamente precisa ter pra transformar em... Em osso. É a última loja, então eu vou comprar a bateria. Gastei uma chave ali à toa, mas espero que não faça diferença. Bom, vamos pro boss. Vamos torcer... Que tenha um item bom no pacto, né? Porque senão... Se não tiver, ferrou. Ai, droga. Só tem um, velho, do meu exército. Não tem mais nenhum agora. Se eu usar agora, por exemplo... Uh, queria ir mais. Isaac! É um bom amiguinho. Eu não vou enfrentar o anjo, velho. Tá, é um bom item, mas não vai carregar a gente. Definitivamente. E o Delirio é basicamente um familiar que eles transformam em vários familiares do jogo. Ele pode se transformar naquele... É Succubus o nome do item? Que ele copia exatamente as suas tiras. Que começa com a Lilith, acho que é. Ele pode se transformar no... No Lil Brimstone. Ele pode se transformar em familiares do OPs. Mas ele fica, tipo, toda hora. Não precisa necessariamente você completar a sala. Às vezes ele só se transforma. Olha, ele já mudou, tá vendo? Tá vendo? Lembrando que aqui a gente vai ter sala de item, hein? Boa. Nosso familiar deu o efeito. Ah, mano. Eu nem vi, velho. Que saco. Mano, tem que tomar cuidado pra não perder muita chance de pacto, mano. Chave, sempre útil. Odeio esses caras. Achei o boss, né? Eu não queria achar o boss. Por incrível que pareça, estou buscando minha sala de item. Sim, no Womb 1, uma sala de item. Eu amo esse trinket, mano. Aí, ele virou... Hit Boy. Ai, não virou mais. Olha essa sala de item aqui. Mano, eu... Uh, sucubos. Spider Love, é. Nada que vai nos salvar. Eu estou... Nossa. Eu estou no Womb 1 com 3.37 de dano. Estou com dano menor que a média ainda. Nossa, esse boss é muito difícil, velho. Esse boss é muito difícil de não tomar dano, basicamente. Ele invoca muito bicho. Errou. Eu estou meio dano. Errou. 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 Temos 4% de chance de pacto e um sonho. É. É, gente. Que a run... Talvez a gente não finalize, hein. Ah, se eu não posso usar Day Stars agora, hein. Nossa, que item horrível, velho. Se eu pegar esse item, eu termino de ferrar minha build. Boa. Não tem nada para cá. Já perdi minha chance de pacto. Sabe o que eu queria, velho? Sabe o que eu queria, velho? Uma sala de dados para a gente mudar os... Mudar os nossos itens. Eu não vou entrar nessa sala porque... Uma das poucas coisas que eu tenho ainda... É um pouquinho de vida, né? Então... Não vou desperdiçar ela assim. Um... Um... E aí E aí E aí E aí os cubos boa E aí E aí E aí E aí E aí olha me dá um item por favor do item do item é aceito por dizer eles não não coisa um ele atacaram eu sei que eles atacaram Boa, hum, não vou permanecer com meus esqueletos, não vou abandoná-los, não vou abandonar meus esqueletos. Ok, e o Brinson salvando nós, esse item da cor não tem mais efeito, porque a última sala de item é aqui. Bora, bora amiguinho de osso, eu confio. Tudo bem, você fez o seu melhor. Mano, ainda bem que ela mesma acerta os bichos que ela invoca, porque senão ia ficar muito difícil. Não, minhas 20% de 25% de chance. Eu não vou no rush, velho. Ah, mano, a gente precisa... É triste o run assim, não é tão promissora. Tão promissora, mas ao mesmo tempo tão complicada. Olha a nossa dificuldade pra matar o... O coisinho, o fantasma. Boa, não morreu. Isso, toma hit mesmo. Tá, aqui... O ideal seria a gente chegar o mais rápido possível no boss, né? Telepeus. Puts, grila, dois bosses. O ideal seria esse, né? A gente chegar o mais rápido possível. Pra gente tomar o menor dano e... Ter muita vida, né? Nossa única vantagem, por enquanto, a gente tem bastante vida. É a nossa única vantagem. E já não tá durando muito, né? Porque... Calma. Ok, matamos ele. Ah, velho. Fantasma maldito, mano. O problema desses fantasmas é que eles têm muita vida, mano. Boa. É que o Delirium virou o mesmo bebê. Esse bebezinho ali, branco, ele... Esse primeiro da fila que tava me seguindo, ele tem chance de dar esse efeito aqui. Dá dano na sala toda. Só olho tanto de fantasma, velho. Ainda bem que a gente tá muito rápido. Boa. Boa. Boa coração. Hmm. Nossa. Isso foi muito bom. Meu Deus. Ok. Mais itens. Mais itens. Tô concentrado pra gente tentar... Boa. Tomar o menor dano possível. Boa. Caraca, velho. Ele tá ativando muito, mano. Nossa, eu vi ele ativando. Que da hora de ter uma animaçãozinha. Caraca, boa. Boa. Esse item é bom. Ai. Calma, calma, calma. Tô... Até me arrumando a cadeira. Esse item fica passando esse raiozinho entre nossos familiares e dá dano, basicamente, né? Tá. Só pode ser por aqui, ó, boss. Único lugar. Único lado que falta. Boa. Caraca, velho. Tá carregando nós, velho. Nossa, eu capturei ele. Vocês viram que eu capturei, né? Boa. Ah, só usou uma vez. Tá. Imaginei, né? Mas... Nunca se sabe, né? Ah, velho. Eu tomei muito hit por causa desses... Bagulho, mano. Olha isso. Eu odeio isso, velho. Mano, eu não há... Cabo. Obrigado, coração. O boss não chega nunca, mano. Essas pedras no meio do caminho. Calma. Boa. Ah, tem um coração ali. Ai, velho. Esqueci disso. Mas tudo bem. Trocamos um coração por um coração. Odeio isso, velho. Vambora, vai. Isso é tudo que a gente pode fazer. Calma. Vou ajeitar meu óculos. Vambora. E mexeu a vida dele. Queria tentar chegar perto... Ah, mudou já. Dele não tinha virado fantasminha. Eu queria tentar chegar perto dele pra poder... Pro fantasminha aí lá, mas... Boa, Ruten Baby. Ruten Baby é bom. Boa. Não precisa que o Isaac passe de fase. Lembra sempre ficar na diagonal contrária. Essa é a minha estratégia. Calma. Mano, durante a luta coça tudo, velho. Meu Deus, ele chegou muito perto de mim. Ai. Tá aqui a bomba errada. Calma. Sai de perto, sai de perto, velho. Que que é isso? Veja quando o Isaac é tão rápido. O que que é isso? O que é que, mano? Isaac 1k move speed. Que isso? Nossa. Bob is playing. Bob is playing. Boa. 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 Ah, ok, velho. Bom, pra mim essa runja é vitoriosa, velho. Só de conseguir chegar até aqui... Eu vou aceitar esse Fire Mind, apesar de chances de eu morrer, mas eu não tenho nada, velho. As chances de eu morrer aqui, já são muito altas. É, gente. É, gente. Talvez a gente despeça dessa runja, hein? Em breve. Eu cheguei no The Chest com 3,30 de dano. E se esse bicho não voar, se eu tomasse o dano de fogo, seria melhor. Um Pyramaníaco ia cair bem agora, hein? Não vou mentir. Ai. Tem falta, mano. Aliás, eu esqueci de falar no começo do vídeo. Tô falando meio... Meio baixinho, porque eu tô gravando isso muito, muito tarde. Então, peço perdão. Não entrei em outra sala grande, né, velho? Eu não colaboro comigo mesmo também, né? Ok. Tá tudo sob controle. Meu Deus. Eu sei que as aranhas não me dão dano, mas corre o risco delas passarem na frente e eu explodir elas e tomar hit, né? Já vem um baúzinho pra mim, né? Ah, mano. O cara foi certeiro em mim, mano. Talvez não exista baú, né? Mano, eu tô muito concentrado, velho. Vou tentar ganhar essa run. Nem lembro o que ele faz, velho. Ah, ele é o danço. Nem lembrava dele. Ai. Ah, velho, para de sair, mano. Pelo amor de Deus, velho. Para de spamar, esquiva. Fica quieto. Perdi até o Brimstone, mano. Mas isso é chato, hein, velho. Ok. Tá incomodando tudo, velho. Calma. Desculpa por pausar toda hora, tá? Ai, tomei hit. Os inimigos são muito grandes. Tentar evitar aquela sala grande. Tecnicamente eu posso... Apesar que não, né? É, se eu ficar parado um dia os inimigos morrem. Mas vai demorar tanto, 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 tanto tempo. Que eu não vou fazer isso, né? Boa, coração. Ah, esqueci que eles gravam isso. Que eu não vou fazer isso. Droga. Era o baú, velho. Era o baú, velho. Ai. Nossa, gente. Tá difícil isso daqui, viu? Eu não me lembro de ter feito uma run tão difícil aqui no canal, velho. E aí... E aí... Tem que ter maior bugado. Você buga toda a tela e ganha... O quê? Eu explodi a parede. É isso mesmo. A minha tira explodiu a parede Eu nem sabia que isso era possível Ai Errou Mano, nenhum deles morre, velho É Bom Eu diria que essa foi uma daquelas Impossíveis que o jogo não deu Mano, eu cheguei no The Chest com 3.37 De dano, mas foi uma boa build A gente fez a build dos esqueletos Ahn Foi interessante, foi interessante Deu pra brincar de Eden Mas é isso, infelizmente não finalizamos a run Porque a gente não pegou nada muito Nada muito bom, mas É isso Espero que vocês tenham curtido o vídeo de qualquer forma Não esquece de deixar o gostei Comenta aí o que acharam, se inscreve no canal Vigindo pra todo dia, tem live todo dia Lá na Twitch, de segunda a sexta Das 3 da tarde às 10 da noite Tem live lá na Twitch, segue lá Deu o link na inscrição Deixa aí sugestões de coisas pra fazer No AESEC, sugestões de outros jogos Provavelmente eu ainda Ainda gosto da ideia de a gente fazer Uma série fazendo todas as challenges Acho que vai ser interessante, mas é isso Valeu, falou Até o próximo vídeo Tchau